Férias. Legal, né? É, até a página 9. Quem tem filho, às vezes sofre. Férias de final de ano, então, um horror, né? São dois meses, pelo menos, para a gente tentar ajustar algumas coisas para as crianças na vida deles. As férias de julho, apesar de serem menores, são férias mais frias. A gente precisa inventar coisa para essa criança ter atividade. O que acontece? Primeiro, o descompromisso que a gente tem quando assume férias é com o tempo. Isso quer dizer o seguinte, eu durmo mais tarde, eu acordo mais tarde. Quando eu acordo mais tarde, eu tomo meu café mais tarde, eu almoço mais tarde, eu janto mais tarde. As minhas atividades, elas precisam ser feitas fora do ambiente do lar, para que eu possa me divertir todo santo dia. O que a gente come fora de casa, quando está fora da hora? Nada tão saudável. Eu não conheço alguém que entrou numa lanchonete e pediu, me vê um espetinho de cenoura, me vê algumas coisinhas aí com chuchu e abobrinha. Não acontece. Normalmente, o que a gente acaba tendo no problema nas férias é na volta das férias. Porque a partir do momento onde a criança mudou sua rotina e ela precisa de uma rotina, isso é com a gente a mesma coisa. Imagina só, horário de verão, uma hora de diferença, o estrago que faz na gente. Para as crianças, a gente não fala de uma hora. Nós estamos falando de três, quatro horas. Uma criança que dormia oito, nove horas da noite, passa a dormir a uma, duas da manhã. E ela acordava seis, sete, ela passa a acordar perto do meio-dia. Não é raro, por férias de final de ano, a criança voltar quilos, três, quatro quilos acima do seu peso. Aí começa aquele sacrifício e aquela coisa do pediatra, precisa contrair isso, precisa cortar aquilo, precisa melhorar a alimentação, precisa aumentar a atividade física. Quando essa criança consegue se equilibrar legal, férias de julho de novo. Então, férias. Vamos curtir as férias, com cuidado. No sol, sempre uso de protetor solar, conforme recomenda o Consenso Brasileiro de Fotoproteção. Fator 30, criança só acima de seis meses de idade, passado meia hora antes e repetido a cada duas horas, se a criança estiver no sol. Uso de roupa específica, apropriada com proteção. proteção, muita hidratação, alimentação saudável, equilibrada, o máximo que puder. A gente chega nessa época, a gente quer descansar, a gente quer curtir. Para a gente poder descansar e curtir, tudo precisa estar muito tranquilo, muito equilibrado. Vamos cuidar durante o ano, para que a gente tenha férias tranquilas, e vamos cuidar durante as férias, para que o resto do nosso ano também seja sossegado. Música 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 Música